Estamos aqui no festival, eu não sei o nome, no festival de Sado de Ovo. É um festival... festival de eu? Festival de sadomasoquismo. Isso, eu já criei que seja. Tem umas pessoas bem estranhas por aqui. Estou vendo uma galera muito bem vestida, por sinal, ali como aquela pessoa. Tem uma série de mo... um que tem uma linha, vai, depois da volta e fala pra eles. Não é isso, né? Que essa é essa f***? Música Bem, agora estamos saindo aqui. Alice, o que você achou do evento? É, eu achei um evento bastante interessante e muita gente diferente aqui no evento. Acho que não teria coragem de usar essas coisas que eles usaram, nem de me expor tanto. Mas, pra quem gosta de fetichismo, pra quem gosta de sadomasoquismo, aqui é o lugar. É isso aí. Fetiche Fair, Church Street.